Atenção, foi dada a partida para este segundo páreo. O larga foi bom, largou com pequeno atraso a guria da barra. Indefinida a primeira colocação, por junto a cerca interna, Treliça tenta assumir a ponta, atacada pela única opção por fora. Em terceiro vai a Morningstar, una Liri, é a quarta em quinto velocidade, depois a Nisa, Infair e guria da barra. Estão na metade da grande curva, Treliça tem a ponta, pequena vantagem para a única opção, espia a briga em terceiro, una Liri, em quarto Morningstar, depois melhora para quinto, a Infair. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 500 metros do vencedor, a cara branca, Treliça, número um do Aras Areporama, anda no páreo, tem pequena vantagem para a única opção, forçando e a centro de pista melhorando, una Liri. Estão na altura dos últimos 300, a Treliça ainda tem vantagem, um corpo, dois de vantagem, forçando a centro de pista, una Liri passando para a segunda, da retaguarda evolui a Infair. Estão na altura dos últimos 150 e a Treliça saiu tirando. Dois, três, quatro corpos de vantagem, a luta vai ser pela formação da dupla, voa abaixo aqui por fora, a Nisa, tenta a segunda, cruzam o disco final, lá por dentro, Infair, parece que foi a segunda colocada. Depois guria da barra, una Liri, Morningstar, única opção, até a última, Velocidade. A história desse segundo páreo corrido no Hipódromo do Cristal. Vitória para a favorita, Treliça, número um.